Oi menino, tá o Jeque comendo na rua Eu vou cantar uma história pra você Que um dia aconteceu na minha vida A história de um Jeque muito bravo E me deixou com um beijo de saída Eu vinha vindo para casa descansar E o Jeque tava no pontão a me esperar Quando me viu colchando as orelhas Mostrando os dentes, começou a enchar Sai fora de mim que eu já tomei leite E de quem é esse Jeque? E de quem é esse Jeque? E de quem é esse Jeque? Ele quer me lutar E de quem é esse Jeque? E de quem é esse Jeque? E de quem é esse Jeque? Ele quer me morrer E quem tava dentro não podia mais sair E quem tava fora não podia mais entrar É que o Jeque que estava ali E de quem é esse Jeque? E de quem é esse Jeque? E de quem é esse Jeque? Ele é o rock Eu vou cantar uma história pra vocês Que um dia aconteceu na minha vida A história de um drag muito bravo E me deixou com o grego sem saída Eu vinha vindo para casa distanciado Eu já estava no cantão a me esperar Quando o inimigo foi mochando azuleiro Os cantos dos dentes começou a me deixar Eu já falei pra tu sair fora do ninho que eu já tolei ler E de quem esse drag? E de quem esse Alfredo? E de quem esse drag? Ele quer me morrer E de quem esse drag? E de quem esse drag? E de quem esse drag? Ele quer me morrer Quem estava dentro não podia mais sair Quem estava fora não podia mais entrar É que o drag que estava ali Minha juventude já não queria confusar Eu me encalvo de um edifício Estou saindo no setão a garrafar E eu suspiro e chegue a confusão E os animais têm direito a... Ai, Gisele E de quem esse drag? 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 aqui na TV Focus Canal 20 ligue para mim em 25239705 25239705 e você já vai estar concorrendo a CDs do meu amigo Morazito e eu gostaria de dizer Nelson manda um beijo mais que especial para toda a tua família o pessoal aí que está ligadinho para o Jotinha, para essa galera toda que está ligada aqui na TV Focus Canal 20 e dizer o seguinte que cada domingo nós vamos fazer muito mais para você se ligue na parada meu amigo Claudio e Cristina chega aqui, vamos dizer aí vamos passar a agenda do trio Santana o telefone para show e tudo mais é isso aí, para contratar o trio Santana é só discar para 25269181 falar com o Roberto e o Magliano ou 2527 0341, falar diretamente comigo e o trio Santana vai estar hoje lá no Bailão na SEF presença do trio Santana com certeza, fala o telefone novo 25269181 2527 0341 0341 0341 e quinta-feira eu vou estar lá com meu amigo Claudio exatamente vou lá comer um churrasco é quem vai pagar isso lá? uma picanha na tapa porra, e a conta é claro toda a quinta-feira está todo mundo convidado para a conta dele lá na quadril eu gostaria de avisar para vocês que eu sou o cantor mais mentiroso do mundo olha só, nós vamos fazer o seguinte vamos prestigiar quem ajuda a gente a fazer o nosso programa em alto astral ô Eder, vamos botar um porrozão que eu quero ver quem sabe dançar aqui nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar em um minuto solta o som Claudio vamos lá tchau 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 ônibus ôjec Eu vou contar uma história pra você Que um dia aconteceu na minha vida A história de um jegue muito bravo E me deixou com um beijo em saída Eu vinha vindo para a casa descansar E o jegue tava no pontão ao me esperar Quando me viu corruxando as orelhas Contrando os dentes começou a rechar Sai fora de mim que eu já tomei leite Oh, oh, e de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me mover E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? E de quem é esse jegue? Ele quer me mover Quem tava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar É que o jegue que estava ali Minha jovem já queria conquistar Vinha e tal no eixo de lixo Pois não saíram do setor a garrafa E os suspiros cheguei a confusão E os animais foi direto E os suspiros que eu já tomei leite 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 Ele é um rock! Eu vou cantar uma história pra você Que um dia aconteceu na minha vida A história de um drag muito bravo E me deixou com o beco sem saída Eu vinha vindo para casa distanciado Eu já estava no cantão a desesperar Quando o inimigo foi mochando azuleiro O cantor nos dentes começou a relaxar Eu já falei pra tu sair fora do ninho que eu já tolei ler E de quem esse jogue? E de quem esse Alfredo? E de quem esse jogue? Ele quer de você E de quem esse jogue? E de quem esse jogue? E de quem esse jogue? Ele quer de você Quem estava dentro não podia mais sair Quem estava fora não podia mais entrar É que o drag que estava aí, minha jovem tinha que iria confixar Eu vi em caldo de um vento de remis, estou saindo no sertão a garrafar Veio suspiro e cheguei a confusão, e os animais tem direito a XCN E de quem é esse drag? E de quem é esse drag? E de quem é esse drag? Ele quem me morre E de quem é esse drag? E de quem é esse check? E de quem é esse drag? Ele quem me morre Vetere Oh, oh, oh Nossa senhora Hoje é cachorro, é jeque Tem tudo aqui Olha só você ligadinho Aqui na TV Focus, canal 20 Ligue pra mim em 25239705 25239705 E você já vai estar concorrendo A CDs do meu amigo Morazito E eu gostaria de dizer, Nelson Manda um beijo mais que especial pra toda tua família O pessoal aí que tá ligadinho Pro Jotinha, pra essa galera toda que tá ligada aqui Na TV Focus, canal 20 E dizer o seguinte Que cada domingo nós vamos fazer Muito mais pra você Se ligue na parada Meu amigo Claudio Cristina Chega aqui Vamos dizer aí, vamos passar a agenda do trio Santana O telefone pra show E tudo mais É isso aí, pra contratar o trio Santana é só discar Para 25269181 Falar com o Roberto e o Magliano Ou 25270341 Falar diretamente comigo E o trio Santana vai estar hoje Nenacef Lá no bailão Nenacef Hoje, presença do trio Santana Com certeza Com certeza Fala no telefone novo 25269181 25270341 0341 E quinta-feira eu vou estar lá Com meu amigo Claudio Exatamente Vou lá comer um churrasco É Quem vai pagar isso lá Uma picanha na tapa Põe a conta, é claro Ih, rapa Toda quinta-feira Tá todo mundo convidado Pra conta dele lá Eu gostaria de avisar pra vocês Que eu sou o cantor mais mentiroso do mundo Olha só Olha só, nós vamos fazer o seguinte Vamos prestigiar quem ajuda a gente a fazer o nosso programa Em alto astral Ô Éder, vamos botar um porrozão Que eu quero ver quem sabe dançar aqui Nós vamos para o breve intervalo e vamos voltar em um minuto Solta o som Claudio Vamos lá Tchau 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 Quem é que não quer Ter um cadão importado Muito dinheiro No pranto E fazenda Cheia de cá Tchau Quem é que não quer Sombra boa E água fresca Quem é que não quer Whisky mulher E cerveja Oi, menino Ah, eu já comi na rua Ô Eu vou cantar uma história pra você Que um dia aconteceu na minha vida A história de um jegue muito bravo E me deixou com um beijo em saída Eu vinha vindo para casa descansar E o jegue tava no pontão a me esperar Quando me viu o povo choro as orelhas Contrando os dentes começou a rechar Sai fora de mim que eu já tomei leite E de quem esse jegue E de quem esse jegue E de quem esse jegue Ele quer me mover E de quem esse jegue E de quem esse jegue Ele quer me mover Quem tava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar É que o jegue que estava ali, minha jovem já queria conquistar Vinha então, eu doente o dia de lixo, os meus saíram do setor a galopar Vem os suspiros, cheguei a confusão, e os animais foi direita Ai, Cristina, oh, oh, e de quem é esse jegue? 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 Ele tem um rock! Eu vou contar uma história pra você, que um dia aconteceu na minha vida A história de um jegue muito bravo, e me deixou um beco sem saída Eu vinha vindo para casa de canção, eu já estava no cantão a me esperar Quando o inimigo foi mochando o azuleiro, os cantos dos dentes começou a relaxar Eu já falei pra tu sair fora do ninho que eu já tomei leio E de quem é esse jegue? 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 E de quem ele quer ir vale drew Quem tava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar É que o drag que estava aí, minha jovem tinha que iria conquistar E então o joelho de reche, estou saindo no setão a garrafar E eu suspiro e cheguei a confusão, e os animais tem direito a esse selo E de quem é esse drag? 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 Ele queima em você Nossa senhora Hoje é cachorro, é jeque, tem tudo aqui Olha só você ligadinho aqui na TV Focus, canal 20 Ligue para mim em 25239705, 25239705 E você já vai estar concorrendo a CDs do meu amigo Morazito E eu gostaria de dizer, Nelson, manda um beijo mais que especial para toda a tua família O pessoal aí que está ligadinho, para o Jotinha, para essa galera toda que está ligada aqui na TV Focus, canal 20 E dizer o seguinte, que cada domingo nós vamos fazer muito mais para você Se ligue na parada Meu amigo Claudio e Cristina, chega aqui Vamos dizer aí, vamos passar a agenda do trio Santana O telefone para show e tudo mais É isso aí, para contratar o trio Santana é só discar para 25269181 Falar com o Roberto Magliano ou 25270341, falar diretamente comigo E o trio Santana vai estar hoje, né, na SEF? Lá no bailão na SEF hoje, presença do trio Santana Com certeza Fala no telefone novo, 25269181 25270341 E quinta-feira eu vou estar lá com o meu amigo Claudio Exatamente Vou lá comer um churrasco Quem vai pagar isso lá? Uma picanha na tábua E a conta, é claro Toda quinta-feira, está todo mundo convidado para a conta dele lá Eu gostaria de avisar para vocês que eu sou o cantor mais mentiroso do mundo Olha só, nós vamos fazer o seguinte Vamos prestigiar quem ajuda a gente a fazer o nosso programa Em alto astral Ô Eder, vamos botar um forrozão que eu quero ver quem sabe dançar aqui Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar em um minuto Solta o som Claudio, vamos lá Tchau 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 Quem é que não quer ter um carão cortado Muito dinheiro no banco e fazenda cheia de canto Tchau Quem é que não quer sombra boa e água fresca Quem é que não quer um risco e mulher e cerveja Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto